Quando você falou Clark lá a primeira vez, eu pensei, não é possível que ele tá falando do Gordon. Mas o Gordon é bastante extremista. Não, é só Clark. Eu ainda assustei, mas tá certo. O Beza, rapaz, ele tem um códice com o nome dele, e agora recente que eu fui saber da história, lendo o Crítica Textual do Wilson Parosky, aquela questão da doação que ele recebeu e repassou, e depois o códice passou a ter o nome dele, mas o Beza pra mim também não encaixa não. François Tourrentin, que você citou aí, é um calvinista bom, é um calvinista mais moderado, sei lá, mas ainda tá na linha calvinista. Não vou falar acerca do... você citou muitos aí, a gente vai ganhar tempo. A primeira pergunta que eu quero te fazer, agora entrando assim dentro da entrevista mesmo, é a seguinte. Essa linha moderna do calvinismo aqui no Brasil, que também tem uma influência muito grande norte-americana, não sei se tem uma influência muito grande europeia, mas norte-americana tem. Inclusive, o senhor acabou de citar, né, que de uma forma ou outra eles acabam colocando Deus como autor do pecado, isso é inevitável da parte deles, seja de forma implícita ou explícita, eles acabam gerando essa implicação lógica de que Deus é o autor do pecado. Então, o calvinismo moderno, ele vai trabalhar essa questão do decreto de forma causal. Ou seja, o pecado X que foi cometido, não vou falar das coisas boas, porque coisas boas, né, mas enfim, o pecado X que foi cometido foi decretado de forma causal por Deus. Já o calvinismo clássico, o senhor me corrija se eu estiver errado, trabalha da seguinte forma. Deus, a partir do Kairos, viu aquele pecado X sendo cometido no Cronos, eu não estou falando que ele precisou o ver para constatar, caso contrário, ele não seria pré-ciente, mas pós-ciente, mas enfim, então ele vê do Kairos para o Cronos o pecado X sendo cometido e decide permitir, ele não causa, mas ele permite. Então esse é o decreto, ou seja, ele permitiu, ele decidiu que não vai impedir esse pecado, então esse pecado torna-se um decreto, ele torna-se certo na existência aqui no Cronos, certo? Agora, a pergunta, só para dar uma provocada aí de leve, isso não parece muito com arminianismo, não? Deus vê, do Kairos, ele observa o Cronos, ele vê o pecado X sendo cometido, decide não impedir, o pecado se torna certo na existência, no calvinismo clássico, dar-se-á então o nome de decreto, isso é muito similar ao arminianismo. O senhor já foi chamado de arminiano no meio dos calvinistas aí? Como é que é? Eu já fui chamado de arminiano, mas com certeza muito mal interpretado também. Nós não temos essa, o que você falou não está de todo errado, né? Na verdade está mais certo do que errado, né? Somente nessa questão do ver. Realmente existe essa questão do ver. Mas nós dizemos que Deus conhece a atitude que se virá, nele mesmo, não na criatura, né? Ele não viu a criatura para... Justo, eu não estou... Conhece nele mesmo. Eu não estou querendo colocar o ente... Não, você está falando da questão do constatar, ele não constatou. Eu sei, eu não estou querendo colocar o ente imputando potência passiva no ser, não é isso. Ele conhece nele mesmo, nele existimos, nele nos movemos, eu usei de uma linguagem coloquial. Então, no calvinismo clássico, Deus conhece nele mesmo, óbvio, e então ele decide que não vai impedir que esse pecado aconteça. Decide que não vai impedir o ato, isso. Isso. Então, ele se torna certo. Ele só se torna certo. Então, o ato se torna... O ato Deus deve ser permitido. Ok. Porque ele pode até então impedir. Certo. Mas isso não... Isso é um decreto. Isso não é muito similar ao arminianismo? Pelo menos esse ponto específico? Não, na verdade, é o seguinte, é o arminianismo que é similar ao calvinismo. O calvinismo surgiu antes. Então, quando o Arminio, por exemplo, quando o Arminio, ele entra na Universidade de Leila em 1602, Perkins, já que fazia 40 anos que ele era reitor de Campos, já existia mais de praticamente um século de teologia calvinista, quando o Arminio começou a vida acadêmica. Não foi nem escrever. Então, no caso, os arminianos usurparam isso do calvinismo clássico. Oi? Então, nesse caso, essa questão do decreto permissivo... Vamos dar esse nome. Decreto permissivo. Fica mais acessível. Sim, o nome é esse mesmo. O decreto permissivo. Fica mais acessível para quem não tem uma intimidade muito grande com linguagem técnica. Então, no seu modo de enxergar as coisas, os arminianos usurparam essa questão do decreto permissivo. Eles usurparam isso do calvinismo clássico, que, segundo você, é anterior. Não, eu não acredito que o termo usurpar seja correto, porque Arminio, aquela velha coisa, existe Arminios arminianos. Arminio não tinha o interesse, por exemplo, de fazer uma revolução na teologia. Ele queria apresentar um ponto de vista diferente, inclusive nas obras dele, ele trabalha na perspectiva de que ele também é confessional. Então, não é a questão de usurpar, é o que era a teologia da época. Inclusive, o próprio armínico dele vai falar do decreto de permissão da queda de Adão. Uma das coisas que ele fala é que o que ele fala está de acordo com todos os teólogos reformados de sua época. Certo. Então, não é uma questão de usurpar ou não, é que a teologia é a mesma. Para o decreto de permissão, o ponto de decisão entre o arminianismo clássico e o calvinismo clássico não está na doutrina da providência, no tocante, a atos da caminose e a atos extraordinários. Só na sua teologia. Certo. E aí 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 E aí